Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela WebTV Maçã do Caminho, nossos votos de muita paz. Nós vamos encontrar na história da filosofia uma definição das mais eloquentes a respeito da imortalidade da alma. E sintetizando essas pesquisas desde há 19 séculos, Cícero, o grande pensador latino, escreveu que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Mais tarde, Pasteur tem a ocasião de asseverar. Muito conhecimento leva a pessoa à religião. Pouco conhecimento, portanto a ignorância, leva ao materialismo. Nessas duas colocações históricas, eu gostaria de lembrar que o imperador Tibério César, o primeiro governante do império, depois de Augusto, o segundo realizador daquela trilogia de governantes do mundo, teve a oportunidade de mandar matar o seu próprio secretário particular, porque este o interrompeu enquanto ele estava numa evocação aos mortos. Se nós recuarmos historicamente entre os persas que dominaram o Oriente, antes de qualquer batalha, de qualquer realização transcendente, eles interrogavam os mortos e pediam a sua orientação. os chamados aqueles que, examinando cadáveres de doenças e cadáveres de animais recentemente abatidos, liam nas vísceras desses animais a história dos acontecimentos no futuro. Com o cristianismo, esses fenômenos tornaram-se muito particulares, desde aqueles através dos quais Jesus se comunicava com os chamados mortos, àqueles dos quais ele próprio, depois de inumado, voltou para falar com os companheiros que ficaram na indumentária cardal. Na Idade Média, as aparições espirituais criaram os mais diferentes santos, que assim foram nomeados pela igreja por causa da sua comunicação com os santos, que eram as almas das criaturas humanas que haviam desencarnado, ou a presença de Maria Santíssima, como de Jesus Cristo, que eles anunciavam terem observado. Se nós observarmos, por exemplo, Joana d'Arc, uma menina de 15 anos, de um lugarejo, Dom Rémy, teve a grande visão de três seres angélicos que a guiaram na Guerra dos Cem Anos. E ela conseguiu, uma menina, reunir as tropas francesas que estavam esmagadas pelo poderio inglês e vencer os franceses e terminar essa guerra lamentável que durou cem anos. Ela asseverava que via Santa Margarida, São Miguel Arcanjo e outros, que, inclusive, quando ela estava presa ao madeiro no qual deveria ser queimada, ela teve um momento de reflexão em voz alta e teria dito as minhas vozes disseram-me que dentro de três dias, a partir daquela noite, eu estaria livre. E eu pensei que a minha liberdade seria voltar para casa, à minha pequena aldeia. Mas esta não seria uma liberdade real. Agora que eu estou para morrer, eu compreendo que eles não me enganaram. Por mais que me persigais dentro de alguma coisa, de alguns minutos, nada poderei fazer à minha alma. E é curioso notar que a história conta que, naquele momento, o bispo católico de Beauvais apareceu com a sentença final para queimá-la. E ela, muito tranquilamente, olhando a multidão das tropas vencidas, porque ela foi traída pelo representante da igreja, ela foi vendida aos ingleses, ela, então, disse, vós, bispo de Beauvais, a vós eu devo a minha vida. mas a Deus eu agradeço a minha outra vida, na qual, dentro de alguns momentos, eu estarei entrando. Se nós olharmos, por exemplo, os fenômenos de Lourdes, na gruta de Massabiel, teremos oportunidade também de ver uma jovem mantendo um contato com o mundo espiritual. isso através da igreja católica apostólica romana, que negava a comunicação dos mortos. Mais recentemente, durante o papado de João Paulo II, o jornal da igreja publicou uma entrevista do cardeal Conchete. Este é o cardeal que ainda continua dirigindo o grande jornal de opiniões da igreja católica apostólica romana. Naquela entrevista, ele perguntou ao Papa se acreditava na imortalidade da alma. E é óbvio que sim, porque se a alma tinha o destino de sofrer ou ser feliz, é porque a alma sobreviveria ao corpo. Mas, o Papa sintetizou a sua resposta dizendo que nem todos aqueles que partem ficam na espiritualidade. Muitos deles voltam para comunicar-se conosco. E são os santos, pessoas de caráter, de valores éticos, quem os recebe em abundância. porque sendo imortal, a alma, ela vem da notícia do além. É fascinante essa resposta que, na época, a Rede Globo traduziu o periódico romano e, mais tarde, a imprensa leiga também publicou. O Papa afirmando que os mortos voltam para comunicar-se conosco. O atual Papa também foi muito ousado quando disse que não existe o inferno. Primeiro, ele disse que não existia o limbo. Para quem é católico, esse católico lembra que o limbo é a região para onde iriam as pessoas não batizadas eternamente naquela região indiferente, nem de paz, nem de luta. Eternamente. Mas, recentemente, o Papa teve a ocasião de dizer que o céu e o inferno não são lugares, são estados de alma. Foi muita coragem. ele destruiu um dogma de 1400 anos. Porque esse dogma foi criado no passado nos primórdios do catolicismo para poder punir os rebeldes, os hereges. Mas, ele disse que é esse estado de alma porque Deus, que é a suprema misericórdia, não nos pode punir eternamente. Quando ele mandou o Filho nos ensinar a perdoar, é um paradoxo. Se o Filho nos ensina a perdoar e ele nos castiga eternamente, um dos dois está errado. E, nossa concepção, Deus, o Pai criador, o pensamento cósmico, a inteligência suprema do universo e o princípio criador de todas as coisas, não se poderia equivocar a ponto de determinados equívocos materiais serem punidos com a eternidade das penas. Então, a mim me fascina essa questão quando Allan Kardec, 1600 depois do dogma do céu, do inferno e do limbo, em O Livro dos Espíritos, faz a seguinte interrogação. Interferem os Espíritos em nossas vidas? Resposta, sim, mais do que imaginais, porque são eles que vos conduzem invariavelmente. É que vale dizer que essa condução é inspirativa, de acordo com a nossa onda mental e comportamental, nós sintonizamos, que é uma lei do universo, com tudo aquilo com que nós temos afinidade. O artista nunca está só. Ele sempre está ao lado de alguém da sua arte para aprender, para ensinar, ou simplesmente pela tendência, pela chamada facilidade do gosto estético. Em qualquer área em que nós situamos o pensamento, temos uma faixa vibratória, qual ocorre no telefone, colocando o número, na televisão, no canal, ou qualquer outro serviço da moderna tecnologia, como seja a inteligência artificial. Reunindo tips que fazem lembrar neurônios, a inteligência artificial hoje compete com a inteligência orgânica. Nunca, porém, além da inteligência orgânica, porque a orgânica nasce com o indivíduo, mas não morre quando o corpo se extingue através de um órgão intermediário que Allan Kardec chamava perispírito, a teosofia e as doutrinas esotéricas chamam terceiro olho e a medicina chama modelo organizador biológico, é o intermediário entre o corpo e o espírito. Todas as impressões do espírito são plasmadas neste corpo intermediário, o corpo que me dá forma, o corpo que me faz recordar. A nossa memória no cérebro é impressa pelo nosso psiquismo, o espírito, o cérebro recebe-as em um conjunto eletrônico da consciência e através das células principais super cerebrais são transmitidas essas informações ao corpo através do que se condicionou chamar memória. A parapsicologia através de um de seus maiores parapsicólogos do século passado, o doutor Ramenda Nath Banerji indiano estabeleceu que nós temos duas memórias, a memória cerebral e a memória para-cerebral, que não está no cérebro. Na hipnose, por exemplo, nós podemos ser levados a qualquer período da nossa vida, mesmo insignificantes. E então relataremos o que ocorreu e que aparentemente nós não vimos, porque a nossa mente estava voltada para determinado fato, mas o nosso psiquismo está sempre vendo tudo que ocorre à nossa volta. Então é a memória extra-cerebral. Também nas experiências de quase-morte, quando o paciente volta, ele lembra que viu durante aquele período de morte cerebral, pessoas familiares desconhecidas e são tão fascinantes que mais recentemente um médico americano, cirurgião, neurologista, teve uma morte cerebral. Era saudável, considerado o maior neurocirurgião dos Estados Unidos. E de repente ele teve uma problemática cerebral e teve uma morte, uma morte aparente. Ficou oito dias e quando os seus colegas resolveram retirar os aparelhos, porque ele já estava começando decomposição cadavérica, a esposa que velava por ele todos os minutos pediu para que deixassem aquilo para o dia seguinte. E deixaram. E nessa madrugada ele acordou. Acordou e contou tudo o que lhe ocorreu durante a experiência. E escreveu dois livros, um chamado o endereço do céu e o outro o céu existe. Eu estive lá. Isto é, o conceito da palavra céu é porque simboliza um lugar agradável de bênçãos, de alegrias, etc. E ele pode perceber, sendo o maior neurocirurgião, que não era o seu cérebro, era uma energia pensante. Ele encontrou o próprio pai, encontrou um amigo a que ele devia 50 dólares e que o velho era desencarnado e ele não pagava. E aquele desencarnado sorriu para ele e disse assim, que boa, você escapou de me pagar os 50 dólares, hein? E ele achou aquilo fantástico, porque não lembrava de que não havia feito o pagamento. então os dois livros dele abalaram a neurocirurgia. Está vivo, continua escrevendo e asseverando que não somente nós sincronizamos com essas ondas, porque notem que é fascinante. Pegamos aqui um aparelho de televisão que antes eram os tubos terríveis, agora são mínimos chips. Eu recebi de uma amiga um telefone, ela me ofereceu há poucos dias, porque nos Estados Unidos toda vez que lança um modelo novo, a empresa manda para quem comprou o telefone diretamente o último modelo. E ela todo ano recebe um modelo novo, ela agora recebeu o modelo número 13. Ele faz tudo, por enquanto só não ressuscita ninguém, o mais, ele faz tudo. Muito bem, e como ela é muito amiga, me quer bem, e eu sou uma alma que não entende nada de telefonia, é uma tragédia. Parece até com uma amiga que eu tenho que ela liga o telefone quando ele está sem carga e diz que ele está com defeito, aí leva para consertar e diz é simples, então coloca na tomada e milagre, ele começa a falar, eu sou daí para pior, porque eu consigo me atrapalhar na digitação da coisa. Como eu era um bom datilógrafo, palavra que ninguém lembra, eu falei numa universidade nos Estados Unidos, em New Jersey, que eu já fui professor de datilografia e o auditório todo se olhou e eu tive que explicar o que era datilografia, eu me senti ali o Abraham, porque era o pai da pátria americana, ninguém lembrava o que era, aí eu vi quanto eu sou jovem e quanta experiência eu tinha, ela me deu e eu disse minha filha, não perca seu tempo, eu já tenho esse aqui que é sete, já era alguma coisa, agora para 12, para olhar para a cara dele eu já vi que eu não vou entender nada, primeiro é pesado demais, eu não vou ficar com isso na mão que eu já tive problemas no túnel do carpo, de tanto digitar, fiquei com uma cãibra, já fiz duas cirurgias, já fiz várias, porque os dedos ficaram entorpecidos, não apenas os dedos, o pulso e mais engraçado, fiquei com cãibra também nos dedos do pé, eu não sabia que ele digitava com os pés, aí não é mais o túnel do carpo, é sofrimento mesmo, mas bem, mas ela é dessas amigas que não discute, o que ela pensa faz, acabou, e para ter paz eu disse muito obrigado, imaginei a que é que eu ia dar, porque aquele doze é uma coisa que até os desencarnados se enganam, porque é terrível, e vim calmamente, ela fez a transferência de um para o outro, tudo que eu tinha naquele, ela botou ao lado, e agora passou para o outro, em onze minutos, eu digo, meu Deus, eu não vou ficar mais ao lado de ninguém, porque me roubam a inteligência, e que será de mim, então quem vier falar comigo fale de frente, nada, é, as pessoas são mal intencionadas, mas aí eu pedi a um amigo daqui da casa para me ensinar, ele pacientemente me ensinou, mas ele me ensinava e eu pensava outra coisa, eu olhava e ele já se entendeu, eu digo, não, porque eu não faço atenção, bem, eu reconheço a minha habilidade telefônica, estou conformado, porque eu só sei responder o WhatsApp, e-mail, eu fui abrir o tal do e-mail, não abriu, e eu digo, vá de reto satanás, fica aí, e pronto, muito bem, então, eu fico imaginando como é notável aqui estar entupido de ondas, a de novenilma, mas pegue um telefone e simplesmente diz que um número qualquer, aí aquela voz antipática de nós, você diz que eu é errado, e aí por diante, ou desconcerta, pois bem, assim os espíritos, eles estão na outra faixa, é necessário entrar na faixa deles, ou eles entrarem na nossa faixa, se eu tenho caráter, se eu sou uma pessoa saudável, eu tenho vibrações boas, dá quedas, mas é tão bom conversar com fulano, ela é otimista, é agradável, eu fico banhado de claridade quando converso com fulano, mas se é com aqueles, como o amigo me disse Divaldo, eu sei todos os nomes das depravações que existem, eu disse, e existem muitos nomes, esse é um dicionário, eu digo, então pare por aí, porque eu já sou formado em nomes, e não quero fazer pós-graduação com você, porque ele ia me ensinar, pós-graduação, doutorado, em anedotário vulgar, pois ele para me tranquilizar, diga a palavra que você disser, eu não digo nenhuma, mas ele já sabia, então eu quero situar que nós, energia, que somos, também, situamos e recebemos, o que Kardec falou, é notável como os espíritos interferem em nossas vidas, queiramos ou não, é uma questão mental e moral, de acordo com a onda à comunicação, é a velha frase, diz-me com quem andas e eu te direi quem és, pois aqui eu inverto, diz-me quem és e eu te digo com quem andas, é a mesma coisa, não é? Ao contrário, pode ver, esse entróito bastante científico é para contar dois pontos da interferência dos espíritos, certa feita, há dois mil e pouco anos, uma jovem de 15 anos estava na cidade de Nazaré, que era muito pequena, tinha 200 pessoas aproximadamente, e ao atravessar da sala para o pátio, onde tinha uma clarabóia por onde entrava o vento, a temperatura, ela ouviu uma voz assim, para, e ela viu formar diante dela um ser de uma beleza rara, logo, sendo judia, ela disse, é um anjo, porque anjo é a característica da beleza, e esse anjo lhe disse, Miriam, apraz o senhor, seres mãe do verbo divino, mas não digas a ninguém, e essa jovem, na sucessão do tempo, pelo fenômeno natural do sexo, tornou-se grávida, e foi a mãe de Jesus Cristo, as religiões teimam em dizer que ela não coabitou com o sexo masculino, na análise profunda, existem partos em que a pessoa não teve necessidade da presença masculina, pelos animais é muito comum, o peixe e algumas aves, a baleia, e é o que chamam partenogênese, a pessoa autoengravida-se e auto-reproduz, mas Maria, a jovem Miriam, que contava 15 anos, e era casada com um velhote de quase 60, já viúvo, ficou grávida, e conforme aquele anúncio, ela foi a mãe de Jesus Cristo, é curioso notar que eu lhe informaram através da visão psíquica, aconteceu na figura ímpar de Jesus Cristo, o homem ideal, a figura mais notável que o mundo conheceu. Pois bem, eu estava na Venezuela por volta de 1969, era uma das minhas primeiras grandes viagens, eu havia projetado viajar por toda a América Latina, proferindo palestras, naquele tempo, estava na moda a parapsicologia e a psicotrônica, então, eu anunciava os temas de parapsicologia, de psicotrônica e terminava com as explicações espíritas, que é natural, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. E ali, na Venezuela, em Maracaibo, a cidade que tem o lago com maior quantidade de petróleo do mundo, naquele tempo, a Venezuela estava no terceiro lugar entre os produtores de petróleo do mundo e era um país próspero, era o mais evoluído da América Latina. Era um congresso pan-americano e ali estavam várias pessoas de países diferentes. E naquela oportunidade, eu conheci uma senhora, eu não falava castelhano, eu não falava nada, esse negócio de português e espanhol, eu sei que eu falava e o povo entendia. E ela gostou muito do meu sotaque. olha, é porque quem mora no Pau da Lima tem um idioma especial, é claro, a gente tem um dialeto. Pois bem, então, ela, terminada uma das conferências, veio conversar comigo, demoradamente, e então, me disse que era panamenha, mas morava em Bogotá. Perguntou se eu podia passar por Bogotá no retorno ao Brasil e proferir uma ou duas conferências em Bogotá. E eu disse, olha, mas a minha dificuldade de espanhol é muito grande. Mas, naquele tempo, o sucesso não era Elvis. Quando tocava Caminito e aquelas músicas suaves, que não são nada sensuais, e eu me recordo de uma amiga que ela me contou que, naqueles tempos heróicos do amor, em uma noite, ela foi a um baile com o namorado. E eu estava namorando e era quase ao ar livre. Ela podia ver o céu. E aí, começou a tocar Notes de Ronda. É uma música, a mulher da noite, Notes de Ronda, cantando. Ela disse, ai, Divaldo, tocava Notes de Ronda, a lua, e ele permitiu botar a cabeça no ombro dele. Ai, que paraíso. Hoje, não é exatamente assim. É um pouquinho diferente. Começa pelas Noites de Ronda que já acabaram. E aí, vão embora e se encontram casualmente depois. Mas, então, as rumbas ali de Cuba eram de desencarnar os guias. Aquela maravilha. Hoje, essas músicas de imoralidade, não precisa nada, basta bater aqui. Podem dançar, porque a música hoje é essa. E eu aprendi muitas, porque o rádio, quase não tinha televisão, o rádio martelava. Eu aprendi tanto que nós tínhamos uma amiga aqui que também era rumeira, ela cantava. E cantava bem uma voz bonita. E apareceu uma música que nós nos apaixonamos. E, então, aprendemos. E aprendemos com tanta perfeição que nós cantávamos do jeito, de maneira. E o nome da música era da esquerda. Olha como a gente entendia o espanhol, não é? Da esquerda e nós de maneira. Portanto, já vi que era maravilha. Mas eu aprendi um pouquinho de palavras. A primeira vez que eu fui falar espanhol em Buenos Aires, eu memorizei uma abertura, eu tinha uma memória muito boa, pedi ao meu anfitrião, falava muito bem o português, para ele, pedi desculpa ao auditório, porque não falava o seu idioma, mas eu falava a linguagem do coração. E ele fez uma página linda, e eu memorizei na hora. Quando chegou na hora, eu levantei. Peço desculpas por não falar o seu lindo idioma. Mas eu falei com uma galhardia, que tinha uma senhora assinante de mim, com aquele guarda-chuvas franceses da época, e então ela ficou rindo e eu falando. Quando eu terminei tudo o que eu sabia, ela disse, irmão, por favor, ele é português, ele é um lenguaje, tão bonito, por favor, abre-nos em português. Ele disse, para atendê-la, eu vou falar em português. Quer dizer, eu fui salvo pelo gongo. Bom, falei, e no dia seguinte, a gente falando português, espanhol, inglês e tudo, aí eu já comecei a falar em português. E o meu amigo ficava com o papelzinho e a caneta corrigindo, eu dizia uma palavra equivocada, ele aí anotava, mas errava tantas que não dava para anotar. Aí disse assim, Divaldo, faça o seguinte, daqui a um mês eu começo a anotar. E me narrou o momento também que eu falava a história de Maria de Magdala em espanhol. e há uma cena em que ela chega na praia e a casa de Simão está com a porta fechada. E ela então bate na porta e abre a porta para entrar. Mas eu saberia dizer tudo isso em espanhol, então eu cheguei a dizer. E então, ele já se aproximou de la puerta, ele aplicou um golpe, aí enrou, ele disse assim, deu um burro da porta que derrubou a porta. Mas eu sobrevivi. Eu disse assim, Colômbia, eu não sei falar. No momento, os espíritos me inspiram. Ai, Divaldo, você fala espanhol tão bonito. Como as pessoas me entendem? Mas ela falou que eu acreditei. Eu disse, você acha? Acho. Eu digo, você é panaminha, é colombiana, tem uma cultura vastíssima, é professora, é de inglês. Você acha que eu tenho boa pronúncia? Nunca mais eu acredito quando você diz que tem uma pronúncia boa, quer dizer, pode matar que não faz nenhuma falta. Mas, bem, aí eu fui. Falei, em Bogotá. Foi um sucesso. E aí, estabeleceu-se que eu viria e voltaria para fazer uma viagem pela Colômbia. Oito cidades. Eu achei aquilo uma maravilha. Eu vou aprender espanhol. E como não tinha professor de espanhol aqui em Salvador na época, eu aí mandei brasa nos boleros. Era o disco a ponto de ficar furado, de tanto tocar e retocar. E na hora eu ligava a qualquer bolero. Eu sei os 50 boleros naquela época. E rumbas também. E outras, etc. Bom, mas o que eu quero ressaltar é que eu fui falar em Cartagena. Cartagena é uma ilha muito famosa desde a Idade Média, porque era a ilha dos corsários. E era uma ilha que se tornou célebre pela presença de um sacerdote católico que entrou em contato com os indígenas e os evangelizou, etc. E esse contato que é de São Pedro, até hoje ele é o benfeitor da ilha. E o castejano de Colômbia, lá, naquela parte, tem um acento um pouquinho diferente, porque a pronúncia difere é de Bogotá. Bogotá é onde se fala o melhor espanhol sul-americano. Mas o nordeste, ali do lado do Pacífico, é uma tragédia. Porque é como aqui na Bahia, nós temos expressões muito locais, temos ditos e feitos, oxente. Não há como traduzir oxente de forma nenhuma, porque se vocês não lembram, esse negócio de oxente é o baiano, foi o escravo que era a gente está bem. Então, o espanhol dizia a gente está bem, a gente está bem. Então, foi passando de a gente com x está ok. E foi derivando até ficar oxente, que significa a gente está bem. Então, quando nós íamos ao aeroporto, havia um cartaz de propaganda que eu achava lindo, mudaram agora. Dizia assim, você já está indo, oxente, volte logo. E eu dizia, fique tranquilo que eu vou voltar já já. Mas ficava tão bem. E eu digo muito oxente, não sei por que, eu não sou baiano, não sou internacional, mas ficou o oxente. Muito bem. E então, eu aí já falava, digamos que, numa conferência de uma hora, eu já falava dez minutos de espanhol e o resto, Deus que nos acuda. O povo entendia que eu fazia tanto gesto, tanta coisa, e quando não entendia, perguntava assim, tal, e dizia a palavra, gracias, gracias, todo mundo sabe o que é. Não é Nossa Senhora da Graça, não tem nada que vem. Muito bem. Quando eu cheguei a Cartagena, é uma cidade negra, linda, o cartarreneiro, é tão alegre como o baiano. Eu me senti baiano, e então eu vi assim, suco de pinha, eu digo, oba, como é que eles podem pegar a pinha, tirar aqueles caroços, fazer o suco, eu quero o suco de pinha. E lá vem bater abacaxi, eu digo, não, 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 abacaxi, eu não sabia como era que chamava, não, eu quero pinha, e ele diz, espinha, eu digo, não, isso é, abacaxi, ele diz, não, espinha, então, para ver as baianadas que eu dei. Por fim, eu digo, ah, que era de si, que não entendemos o nome de abacaxi, não entendemos, de pinha, pinha, um copo de pinha, porque me gosto muito de abacaxi. e eu estava emocionado, e naquela emoção de encontrar um país parecido com o nosso, a população negra é muito bonita, e eles são muito alegres, se nós temos aqui o samba com música nacional, eles têm a música nacional, porque é muito bonita, e são muito alegres, eu já desde o aeroporto até o centro da cidade, aonde eu fui, era uma casa de 280 anos, de fronte da catedral, e então aí já fomos conversando em espanhol, para ficar fácil, e quando eu fui subindo a escada, a casa muito deteriorada, mas muito valor, porque a Catarina é famosíssima pelos corsários, pelos amores, pelas aventuras, pelos ladrões daquela época, hoje não tem, tantos, quantos, ou talvez demais, a gente nunca sabe, mas então eu fui subindo a escada, e foi descendo a escada um rapaz, desencarnado, e ele vinha assim um pouco ébrio, movimentando-se, a escada larga, e vinha atrás dele uma senhora, também preta, gordinha, alegre, e ela gritou assim, Olá, Divaldo, eu sou Ana de Cardona, o rapaz, após o mundo, diz, é minha mãe, e eu te quero pedir, para que lhe diga, que não me é suicidado, e ele diz mais, dê-lhe, por favor, que foi uma overdose, eu ainda não tinha escutado a expressão dada ao excesso de droga, quando ela me abraçou, eu vi, o espírito abraçá-la, com uma ternura, e lágrimas, e ela começou a chorar, então eu perguntei, está com uma vida, ela disse, algo estranho, está me acontecendo, eu estou sentindo algo, e eu disse, é seu filho, Rua, ele está me dizendo, que ele não se suicidou, a senhora tem chorado muito, porque sendo espírita, ele tinha tido um filho, e esse filho se suicidou, ele mandou dizer, que foi uma dose alta, que ele tomou, ele ainda está um tanto, embriagado, da dose, e eu estou vendo, com todos os detalhes, a senhora, qualquer coisa que queira, pergunte, eu noto, por exemplo, que ele não tinha, esse dente, há uma falha dentária, porque ele fala, e a voz, é um pouco mutilada, mas a senhora, dobrou-se sobre mim, e disse, é meu filho, ele tinha o hábito, de beber, eu fiz tudo, mas meu filho, era obsidiado, os obsessores, usavam-no, para continuarem, bebendo, utilizavam de meu filho, e há menos de um mês, o delegado de polícia, que é muito meu amigo, disse, dona Anandá, seu filho matou-se, eu corri ao apartamento dele, ele estava morto, ali estavam as drogas, mas ele não teve a intenção, agora eu alivio, porque eu sei que meu filho vai sofrer, não por causa do suicídio, mas por causa da vida que ele teve, e eu sei que eram espíritos maus, que perseguiam meu filho, e então ela me contou, ali mesmo, em pé na escada, a dor de sendo espírita, falar para os outros, quando ela não conseguiu, deter a marcha, dessa loucura obsessiva, do seu próprio filho, ficamos amigos, dona Ana de Cardona, foi uma das mulheres, mais notáveis, que eu conheci na terra, ela se tornou líder do movimento em Cartagena, e com Colômbia de Martínez, aquela panameenha que morava em Bogotá, elas duas revolucionaram, o movimento espírita da Colômbia, visitaram a Amazonas colombiana, foram aquelas casas de indígenas, levar apoio, socorro material, medicamentos, alimentos, e semear a doutrina espírita, nesse país que, àquela época, já estava, numa revolução social, e continua até hoje, e hoje tomou outros aspectos, e continua a matança, infelizmente, a matança cruel, terrível, e eu falei mais tarde, na cidade de Barranca Vermelha, aonde é a sede das brigas, e a cidade toda é preparada, em fronteiras, para matanças, e eles disseram que não fosse, e nós fomos, com dona Ana de Cardona, atravessamos as barreiras, e pregamos para os revolucionários, para quem foi a palestra, mas eu quero referir-me, à interferência, dos espíritos, em nossa vida, os senhores dirão, mas o senhor vê, ouve, e eu que não ouço, mas sente, todos nós, sentimos a presença, má, dos espíritos inferiores, o mal-estar, o enjoo estomacal, porque o aparelho digestivo, é muito sensível, aos fluidos, à energia, que eles emanam, e, então, nós assimilamos, nós vivemos, do fluido cósmico, a energia do mundo, que a física newtoniana, chamavam o éter cósmico, agora, com a física quântica, é, exatamente, esta manifestação, de energia pura, que sustenta o diverso, então, nós vivemos banhados nisso, quando uma entidade espiritual, se aproxima, a isso, chamamos o aura, é a energia interior, que nós eliminamos, é muito comum, eu estou vendo, sua aura, alguns chamam, áurea, é aura, que é, portanto, uma emanação, do perispírito, já notaram, que os santos, tem um esplendor, quer dizer, a aura deles, é muito maior, para vocês terem uma ideia, todos nós, temos aura, e pela cor, que essa aura, emite, o vidente, sabe, se o caráter, é bom, se é mau, porque as cores, quentes, vermelho, amarelo, verde, forte, são cores, mas, negativas, de espírito inferior, de problemas da saúde, vamos supor, que eu mergue um V, na área do fígado, aquela mancha, verde, é a aura, o fígado está com problema, é uma doença hepática, no pulmão, na região, enferma, a aura, não é perfeita, nos santos, notem que é perfeito, enorme, nós, temos a nossa aura, e esteve, em Pedro Leopoldo, a cidade, que Chico Xavier, morava, uma organização, da NASA, norte-americano, para medir, a energia, que o Chico Xavier, emanava, e então, levaram aparelhos, ultra sensíveis, e foram colocando, esses aparelhos, e medindo, que a aura, do Chico Xavier, tinha 25 metros, até lá embaixo, a pessoa sentia, a aura nossa, de pessoa normal, é de 2 centímetros, mas, Madre Teresa, de Calcutá, deveria ter, a aura do Chico Xavier, Santa Teresa d'Ávila, Pasteur, Beethoven, aqueles, que se destacaram, no mundo, pelo amor, pela sabedoria, pela caridade, e pela misericórdia, essa aura, é um foco de luz, e quando, se trata, de um espírito, muito nobre, não se vê a aura, se vê, bolas coloridas, porque, a aura, está fragmentada, porque, está ajudando alguém, a gente, vai tomar um passe, então, o médium, deve estar, tão bem, que a sua aura, esteja, ampliada, quando ele, chega próximo, do paciente, esta aura, se mistura, com a do paciente, a do paciente, está, interrompida, pelas manchas, escuras, dos problemas, do caráter, pela presença, de espíritos, maus, então, o que se dá, a aura, do paciente, é mínima, e machada, a aura, do pacista, é perfeita, é algo, que brilha, de dentro, para fora, e que faz, uma camadazinha, de dois, centímetros, ao infinito, então, a gente se concentra, como hoje, vamos fazer, e ele chega, como não temos espaço, para o passo individual, distende as mãos, porque o fluido, sai, pelas extremidades, então, colocar assim, as mãos, é fazer, que a energia, da glândula pineal, que está situada, na base do cérebro, e por isso, está chamado, glândula, cerebral, chakra, ponto de contato, do espírito, com a matéria, então, essa energia, magnética, do médium, desce, e sai, pelos dedos, se o médium, é devotado, a causa, espíritos bons, ou guias espirituais, do indivíduo, atormentado, dão-lhe mais potência, e o dínamo, produz, uma energia espiritual, saudável, daí o passe, que nós damos, no fim da reunião, é exatamente, a energia, animal, do médium, que deve ser boa, e a energia espiritual, mas, vamos dizer, que eu sou médium, e o meu caráter, não é lá grande coisa, eu tenho uma aura, escura, ou então, uma aura, de tonalidade forte, então, eu vou aplicar o passe, a energia, que sai de mim, é doentia, é natural, cada um, dá o que tem, a pessoa, está ali, concentrada, mas, como a pessoa, é um inocente, não sabe, que aquele indivíduo, usa mal, a faculdade, que Deus lhe concedeu, um chamão graça, mas a mediunidade, é uma faculdade, de amor, então, a divindade, nos dá, para aplicá-la, a benefício, da humanidade, como Jesus disse, as serpentes, não vos atacarão, as doenças, fugirão de vós, e as obsessões, os maus, os demônios, se afastarão, se permanecer, diz, em comunhão comigo, então, nesse momento, para poupar, o indivíduo, que tem fé, seus guias, primeiro, aplicam o passe, do doente, no passista, ele se sente ótimo, e aí, a energia agora, é mesclada, a energia animal, e a energia espiritual, ficou bem entendido, qualquer pessoa, pode fazer, essa transmissão, daí, temos o passe, magnético, o passe, fluídico, quando o espírito, incorpora e aplica, e o passe, de natureza espírita, que nós damos, incorporados, pelas entidades do bem, e aí, eles interferem, em nossa vida, em nossa saúde, quando a pessoa idosa, tem alguns achaques, que fazem parte, da máquina, meio gasta, e os espíritos do mal, se aproveitam, da fragilidade, da pessoa, para poder perturbá-los, como aqui na terra, a gente se aproveita, do fraco, para explorar, para perseguir, desencarnou, continuando a mesma coisa, e então, a minha experiência é, que há determinados dias, que eu me sinto, muito fragilizado, e sem forças, forças animais, o ser é forte, o espírito é danado, mas um corpinho, de 97 anos, não é nada, pegue um pedaço, de aço inoxidável, e guarde, 97 dias, ele não enferruja, mas ele desgasta, já, a matéria é frágil, e por isso, nós nos alimentamos, nós colocamos combustível, mas acima de tudo, a mente, mantendo, e eu então, digo assim, meu Deus, eu estou, tão desvitalizado, que eu não sei, o que será de mim hoje, isso eu falo, pela manhã, quando eu acordo, mas como eu sou, espírita, mesmo, tudo o que me acontece, eu olho, à luz do espiritismo, é minha filosofia, de vida, é minha religião, é a ciência, que me responde, a todas as necessidades, eu então recorro, a uma pessoa, de confiança, que eu conheço, o caráter, e peço, para me aplicar um passe, vocês não acreditarão, nós moramos, Edilton, meu filho, médico, às vezes, digo, meu filho, mas isso aqui é a pressão, eu faço aqui, uma análise, para confirmar, o que eu estou sentindo, pessoas me recomendam, remédio tal, remédio tal, eu não tomo, nenhum remédio, recomendado por leigo, eu digo, muito obrigado, mas não tomo, só tomo, os que Edilton passam, porque ele conhece, meu organismo, ou, algum outro médico, em alguma outra área, porque eu tenho confiança, e apesar disto, a gente, às vezes, se engana, acha que o médico, foi muito bom, e não foi, às vezes, o médico, está numa obsessão, terrível, que eu estava com hérnia de disco, e elas me atingiam, de tal forma, três de vez, e eu não podia operar, porque eu estava com problema cardíaco, muito forte, então, eu fui a uma clínica, em Salvador, para fazer, o bloqueio da dor, uma chamada, clínica da dor, entre as muitas, que aqui tem, então, eu fui, e disse ao médico, que eu tinha ido fazer, um bloqueio da dor, ele disse, pois não, sente aí, tire a camisa, que eu vou fazer a aplicação, ele disse, se eu não gostaria de ver, das radiografias, ele disse, não, 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 eu digo, olha, eu já fiz, no hospital de São Paulo, vários bloqueios, e são quase uma cirurgia, então, eu fui internado, me preparei, eles me aplicaram antes, para diminuir a dor, depois aplicaram a área, e o médico disse, não, eu já fiz, não sei quantas mil, não sei o que, e eu olhei bem para ele, e vi que ele estava perturbado, ele disse, esse cara vai me matar, mas, infelizmente, ele era meu conhecido, e ele disse assim, doutor, olha, não, eu sei qual é, tatatatatatatata, eu digo, olha para eu ver, esse homem, deixa eu fazer, eu digo, mas o senhor vai me aleijar, ele disse, você acha, acho não, tenho certeza, meu filho estava me acompanhando, ali em pé, ele aí veio, eu fiquei deitada, e ele me aplicou, perto do cócci, a primeira, Quando ele aplicou, o senhor acaba de atingir o meu ciático e eu vou ficar com uma legião. Ele diz, vai de volta, ro, 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 ele diz, ro, 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 té, 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 tire a agulha, porque o senhor está me aligiando. Ou o senhor tira ou eu levanto, e vai ser muito pior. Ele tirou. Resultado, eu fiquei com o dedo, o polegar do pé esquerdo morto. Ele matou o nervo do pé esquerdo do polegar. Eu aí fiquei sem poder andar. E andando e caindo. Eu já caí 14 vezes. Então, tinha que fazer cirurgia ou usar um aparelho. Eu olhei bem para ele, mas eu tive vontade de dar um beijo nele. De tirar um pedaço da cara. Mas, sendo espírita, é problema. Ele disse assim, eu poderia fazer uma queixa ao senhor, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu sou espírita. Agradeço a ser espírita, porque o senhor ia perder o seu diploma. Porque eu ia dar uma queixa, dizer que ia advertir, que o senhor temor. Eu estou aqui com todos os exames do sírio-libanês, o segundo melhor hospital da América Latina. E o senhor, com a sua beleza, me bota aleijado. Felizmente, eu já tenho 80 anos. Ou seja, imaginou se eu tivesse 60? Aí eu tive que, posteriormente, eu tive que fazer a operação das hérnias. Porque elas, quem tem hérnias sabe que é uma bênção, não é? Três. Quando uma cessava, a outra apertava. Era um jogo de futebol. Aí o médico me disse, se você estivesse vindo no dia seguinte, eu tentaria fazer uma ligação. Mas eu disse, mas como eu queria saber? Ele sai daqui de Salvador para ir a São Paulo. Já a passagem me arruína. Agora imagine o resto. Felizmente, eu tenho um seguro muito bom. E o senhor, por favor, me faça logo arranque essas hérnias que ele está conversando e eu estou sofrendo. Ele, inutável. Ele disse, você não vai sentir dor nenhuma e eu vou de operar. Me deu a primeira injeção, eu perdi a consciência. E cinco horas depois, eu acordei com um bem-estar tão grande que eu perguntei assim, doutor Fulano, está demorando. Ele disse, então, de volta, já acabou. Você está acordando. Aí me mostrou a filmagem. Eu nunca mais tive nada daquelas três hérnias, porque eram kármicas. Eu já tinha feito uma operação extraindo uma hérnia. Essa era a quarta. Como não tem quinta vez, eu estou tranquilo. As quatro, eu já apaguei. Mas aí, como eu gosto das coisas muito claras, eu pedi a ele que fizesse um relatório. que explicasse qual seria a causa desse nervo que assiste ao dedo polegado esquerdo, que eu queria mostrar ao médico. Ele fez. Eu aí fui ao médico, puxando da perna. Naquele tempo, eu usava uma outra bengala. Ele disse, o que é que você tem? Eu digo, eu vou lhe mostrar a perícia do senhor. Não faça mais isto com ninguém. Tenha consciência. O senhor ganha e tem a obrigação de fazer o melhor. O médico nunca pôde atender rapidamente para ter mais clientes. O senhor não examinou sequer. Não sabe se era embaixo, se era embaixo. Ah, mas eu calculei. Eu digo, está óbvio, calculou errado, não é? Aí eu tirei o sapato e o dedinho. Porque toda vez, esse é o dedo sem flexibilidade. Ele é morto. Então, a gente vai andando e a gente cai. O dia da primeira queda foi muito original. Porque eu estava conversando com o espírito. Ele estava lá no quarto. Eu estava em pé, conversando com ele. Um espírito mau. Ele, então, disse assim. Olha, Edivaldo, deixa de muita conversa. Vai pegar ali o evangelho e lê. Olha que cilada. E eu disse, para já. Aí eu me dei a volta e pá, cai. Cai numa árvore, na parede. Quebrei até o pé do espírito. Fui quebrando, quebrando, quebrando. Aí eu fiquei parado e o espírito disse assim. Oh, que peninha. Eu digo, você tem mãe, meu filho? Ele perguntou, por quê? Eu digo, eu tenho a peninha dela. Diz, não. Pode ver. Daí fui indo, me adaptei. Mudei de bengala. E hoje eu ganhei mais uma bengala. Uma moça, que é que está me ouvindo. E ele disse, eu lhe trouxe a bengala da minha avó. Ela morreu. E eu estou trazendo a bengala. E eu digo, pronto. É o próximo. Não vou usar tão cedo. Eu já pedi à velhinha que tenha paciência. Que ela fique lá e venha agradecer, usar a bengala. Todo dia eu faço uma prece por ela. Mas a bengala só vai para a minha unha quando eu tiver garantido que não terei editariedade. Então, os espíritos interferem em nossas vidas. Cuidado com os maus pensamentos. Todos temos maus pensamentos. É uma tragédia. Não sei por que a gente gosta tanto de tanta miséria. Mas toda vez que vier, faça a técnica. Transforme esse pensamento numa coisa boa. Então, vamos dizer que a gente foi à praia. E está na cabeça da praia daquela criatura que pesa 150 quilos, que é a última moda. E aquele monstro caminhando. A gente diz assim, coitadinha. Carregar aquele peso não é fácil. Vocês já imaginaram? Carregar 150 quilos. O coração está exibindo porque é sensual agora. Como era sensual ser magra. Aí a pessoa entrava no transtorno para não engordar. Quando vem um pensamento desse, ou de outra natureza, ou alguém nos contrariou, a gente diz assim, eu vou perdoar porque mal eu não desejo não. Mas Deus vai cobrar a minha parte. Eu acho tanta graça. A gente perdoa, mas Deus que cobre, porque senão ele vai ver. Daí a proposta espírita de que os maus, como os bons, interfere em nossos problemas familiares. Quando brigarem com o marido e vier aquele ímpeto feminino de querer ferir, de dizer uma coisa pesada, corra e bote água na boca. Quando o maridinho estiver muito animado, botando perfume, se vai ali trabalhar até oito da noite, e a pessoa tiver vontade de ver esse pós-trabalho, não vai, não. Não Deus adia. Deixa ele ir. Ele vai. Volta contentinho. E diz, eu estou tão cansada. Ah, meu bem, eu faço ideia. A sua vida é tão difícil, porque é como disse Lady Di, casamento de três, não dá certo nunca. O que é que isso quer dizer? Nada. Ela é que falou. Lady Diana, o príncipe Charles, e Camilinha, uma gracinha, não é? Ela disse na televisão, na cara de todo mundo. A rainha Elizabeth não morreu, porque ainda era cedo. Ela disse assim, bem suave. É, o casamento é de três. Aí ele adulterou. Eu também adulterei. Não precisa a gente descer a pocilga para estar ao lado do porco. Deixa o porco afogar-se na leva. E nós somos o zelador da nossa dignidade. É o tipo da vingança banal. Porque a pessoa vai arranjar outro, por insatisfação, ou porque seu temperamento exige. Então, divorcie-se. Separe-se legalmente. Mas trair não deve. Então, de acordo com a sua conduta, um espírito equivalente vai lhe inspirar das respostas violentas. E, às vezes, um casamento bom se destrói. Uma bela amizade, a gente pode se tornar divorciado e ficar excelentes amigos. Eu tenho amigos que divorciaram, casaram e ficaram excelentes amigos da ex-esposa. Não dá para a gente entender a humanidade, mas é assim. Se dão mais bem do que quando eram marido e mulher. Porque agora ele conta os segredos do casamento dela. É essa que o aconselha. E são muito felizes. Portanto, nós estamos diante de uma encruzilhada. A encruzilhada do bem. Vamos optar pela busca da luz. Pela busca da verdade. Agora, com tantas coisas maravilhosas que nos induzem ao bem, não intoxiquemos a nossa mente com as ideias infelizes, nem os comportamentos desditosos. Pensemos no bem. E o bem tomará conta de nós. E agora, vamos ao passe. Preparemos-nos os que vamos receber e os que vamos aplicar. O trabalhador do passe é um co-criador que pode curar as nossas debilidades. Então pedimos aos companheiros para que tomem os seus lugares. Amigo Jesus, nós intercedemos por aqueles que irão aplicar passas permite que se tornem instrumentos da tua vontade e nos ajudem a melhorar nossas dificuldades e problemas de tal ou de qual apresentação. Também te pedimos por nós pelos nossos familiares, nossos amigos, pelas pessoas queridas, por aqueles que nos pedem orar por eles. por Luiz Felipe, por Luiz Felipe, Odélia e tantas outras que fazem parte da nossa agenda de carinho e prece. nós te pedimos pelos espíritos e os espíritos maus, os obsessores que nos perseguem por esta ou aquela razão não importa. Nós os perdoamos porque estão na ignorância. Pedimos pelos doentes incuráveis, portadores dessas doenças perversas através das quais resgatam seu passado nebuloso. também pedimos em favor da tua casa em nossas mãos, do nosso templo. Vitaliza-o com energias de cura para nos banharmos de saúde e de alegria. Abençoa os clientes do teu evangelho, aqueles que nos buscam necessitados de qualquer coisa. Esta clientela tua, Jesus, são os filhos do Calvário. Abençoa nossa água, torna fluidificada para matar a sede da alma. E pedimos-se, por fim, pela paz no mundo, pela paz na terra, que se acalme os ânimos e a corrida armamentista da guerra perca forças e a paz sobrancelha tome conta de nós. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos nobres, nós encerramos a nossa reunião formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a noite.